Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e cá estamos nós para mais um vídeo ainda de quarentena por causa desta situação toda, mas tem de ser, estamos aqui isolados e eu acho que há uma coisa que eu posso fazer, ou pelo menos falar com vocês que já não falo há algum tempo, que é Cupra R. Vocês sabem, vocês têm pedido há muito tempo e como vocês certamente podem ver pelo título do vídeo que é, o Cupra R já foi vendido? Isso é a pergunta que eu tenho recebido bastante, seja no Instagram, Facebook, comentários, até na live dos outros, quando eu entro o pessoal pergunta, o Cupra R já foi vendido? Eu hoje vou responder a essa pergunta, mas vou responder a essa pergunta da melhor maneira, como será? Esta é a melhor maneira de responder a essa pergunta. O Cupra R ainda não está vendido, mas antes de começarmos a falar, e eu sei que vocês estão aí de quarentena, a maior parte de vocês, ou grande parte de vocês, ou todos devem estar, pelo menos, eu sei que vocês não têm nada para fazer, como eu, eu tenho estado em casa e uma coisa que este carro não tem certamente é coronavírus, porque os carros já não saem de casa para ir há um mês. Agora vamos falar então Cupra R, e o que é que podemos falar aqui do Cupra R? Não é muito para falar, eu acho que já falei tudo, toda a gente conhece o carro, toda a gente sabe o que é que o carro tem, o que é que o carro não tem, pá, o que é que dá para falar? O carro ainda está à venda, o carro ainda está à venda, o carro ainda está à venda, pá, já houve muita gente que estava interessado, é verdade, houve muita gente também que pediu para fazer financiamento e depois não mandava os documentos, houve muita gente também que dizia que estava interessado e depois não estava interessado, hã, mas a verdade é que ainda não foi vendido, ainda está em meu nome, ainda é meu, hã, não tenho andado no carro, tipo, eu já me tirei na cabeça que vou vender o carro e vou vender o carro, tipo, não vou, não vou andar aqui para trás para a frente do carro, quando eu já me tirei na cabeça que é para venda, é para venda, ponto. Tenho saudades? Tenho, principalmente quando venho aqui para estas ruas, uma pessoa pensa, hã, mas como já disse, eu estou a vender o carro, não é para me ver a libra dele, o carro não tem nenhum problema, apenas quero uma coisa nova, quero experimentar uma coisa nova, tipo, posso me vir a arrepender e muita gente que tem Cupra R's que já falou comigo e não me andas, não me andas, tipo, vais-te arrepender, sou capaz, é capaz, mas, tipo, eu não tenho este carro a 2 ou 3 anos, tipo, quer dizer, este sim, mas já tive outros iguais, tipo, já são 7 anos do mesmo carro, da mesma versão, tipo, quero experimentar uma coisa nova, quero outra coisa, tipo, quero andar em outro carro, por isso, pá, a única solução é mesmo vender este carro, e ainda está à venda, estou a fazer este vídeo mais para vos mostrar que ainda está à venda, o carro não tem nenhum problema, o carro tem seguro, o carro tem zelo, o carro anda normal, eu quero vender o carro como está, eu fiz este projeto e tive acesso a peças a muito bom preço, para depois poder passar este projeto, ou vender este projeto a alguém que o possa curtir, como eu curti já, e, tipo, nunca na vida ia montar um carro destes ao mesmo preço que eu estou a vendê-lo, e eu estou a vendê-lo a este preço, porque tive acesso a peças a muito bom preço, senão nunca na vida ia estar a vender este preço, agora, já falei com a Repropower, é verdade, e se este carro, infelizmente, não vender até meios de Abril, mais ou menos, pá, vou começar a tirar peças ao carro, e quando eu digo, vou começar a tirar peças, não é, olha, vou tirar suspensão, e o resto vai estar vendendo, não, e eu vou vender o carro para as peças, ou seja, a minha ideia é tirar tudo do carro, e eu vou vender o carro às peças, ou seja, a minha ideia é tirar tudo do carro, e vender o carro completamente original, assim, o motor nunca vai original, vai estar fujado, mas o motor fujado, mesmo estando com um fecheiro original, anda perfeitamente bem, turbo original, o carro vai estar como o novo, a bem dizer, mas, vai ser a única maneira que eu vou vender o carro, entre aspas, ao preço que algum de vocês quer, e depois eventualmente, certamente, quem comprar este carro, porque quem anda à procura de um Cupra R, não anda à procura de um Leão qualquer, anda à procura daquele específico modelo, por isso, pessoal, ainda está à venda, o preço, 27 mil euros, eu não vendo o carro por menos, pronto, eu meti na cabeça, este é o preço que eu vou vender, se não vender, eu vendo as peças, aliás, já tive bastante pessoal a mandar mensagem que querem comprar peças, seja turbo, seja escape, seja suspensão, seja o que for, por isso, eu calculei, eu consigo fazer mais, pelo menos, 3 ou 4 mil euros, pelo menos, pelo menos, vendendo o carro original, nem que seja 20, 21 mil euros, eu consigo fazer pelo menos, pelo menos, estamos a dizer, pelo menos, mais 4 mil euros do que eu estou a vender o carro, e aí vocês pensam, ah, porquê que não o faço, porquê que não o faço, tipo, porque este carro, em traspas, não me deve dinheiro nenhum, este carro, o propósito que eu comprei e usei este carro, já me fez valer, tipo, todo o propósito que eu fiz, a bem dizer, por isso, pá, eu, neste caso, infelizmente, não posso ficar com ele e comprar outro que eu quero comprar, por isso, a única resolução é mesmo vender este carro, se este carro não vender, entretanto, vou vender as peças e depois compro outro vendendo este carro, ah, na totalidade, por isso, se ainda estás interessado no GR, eu sei que, se calhar, nesta altura, não é a melhor altura para vender o carro, ah, mas, meu amigo, é o que é, temos o carro à venda, quem estiver interessado, 27 mil euros, faz financiamento, ah, aceita retomas, ah, o que é que eu vou dizer mais, sei lá, pá, se não quiser suspensão a ar, posso retirar e dá para retirar algum dinheiro ao carro e vai com suspensão original, por exemplo, pá, consegue-se fazer alguma cena, mas, quem estiver interessado, entrar em contacto, o carro está à venda e isto responde a uma pergunta que me estão sempre a fazer e, ah, em vez de estarem a responder toda a gente, que eu não me importo, atenção, e vocês sabem que eu falo com toda a gente, sempre, ai, quer dizer, e este carro dá um prazer do caralho, vocês não têm noção, mas, já chega, já chega, e aliás, eu nem tenho a andar no carro, mesmo por causa disso, aliás, eu fiz remessuro, há um mês, e, atenção, fiquem, atenção, peguem em outro vídeo, com o Cupra R, vou falar tudo em detalhe, quanto custa ter um Cupra R, e vocês vão ficar surpreendidos com os valores, por isso, fiquem por aí, deixa like, já sabem, comentário é fixado, tem lá um link, tem lá um código para tu meteres, quando criares uma conta, free, hashtag BJTSR, ganhas um bónus de 10€, manda-me print a criares conta com o meu código e com o meu link, e eu vou-te mandar um outro planta, hashtag BJTSR, a pala! Por isso, pessoal, fiquem por aí, já sabem, subscrever, partilhar, comentário é o máximo, segue-me no Instagram, palaão-se com a JTSR, já sabem, pródios, BJTSR na pródios, 10% de desconto em todo o site, e é isso, pessoal, fiquem por aí, eu vou começar a fazer um dos vídeos também de grande turismo, se calhar de FIFA, pá, tenho muito a ter com alguma coisa, tinha o Cupra R em casa, e pensei, bem, eu vou se calhar tirar o carro, vou lhe tirar um bocado as teias de aranha, o carro está todo sujo, está todo sujo, mas... Pessoal, fiquem por aí, e eu vejo-vos no próximo vídeo! E aí